Nada mesmo. 3, 3 escadão. 1 e 1. 2A, 2A. Conecte, conecte. 2A, 2A, 2A. Fundo bom, fundo bom já. Peguei um. Peguei outro. O Tramazém, o Tramazém. É o último. Muito roufado, muito roufado. Muito roufado. B aqui, veio B. 2, 2, 3 roufado. 3, 3, 1 com DHP. Peguei um, peguei outro. Tem passagem A, velho. Tem passada bom B e B. Acho que passou bom B e B. Peguei conecte. Não roufei, é o que eu roufei. VB? Boa, vaga. Boa, pega. Boa, pega a W. Boa, Arx não vai vir não. Enquanto o banho não volta. Ele falou vou jogar não no chat. Biô. Joga um round aqui, tá? Não dá, acho que não dá pra quitar. Completa aí, não tô jogando né, team. Não dá pra quitar? Kevin, eu... Já deu o tempo do remake, já. O netinho. Quanto... Ficou K e Roy, ali. Ficou K e T2. Quanto o banho não vai. Vou jogar pro made boa aqui. Ah, não vi ninguém CT. O cara vai avançar A ou Central, galera. Tem um dual A. Tem um... Ah, tem um A pro CT embaixo. CT embaixo. Moçado Central, moçado Central. 2A, 2A. 1 de vida. Mentira. Você vai de vida. Espera aí. É dois de pindade, né? Uhum. Pode dois de pindade? Pode. É, meu jogo vai mesmo. Acho que não pode não. É que não pode completar o netinho. Uhum. Achei que era uma pindade e uma SC. Não, pode dois de pindade. Não, pode dois de pindade. Não, é liberado. Eu posso usar pindade, então? Pode. Pode. Vou make. Tá, eles não deram a cara meia no primeiro round. Tem um embaixo na CT. Moçado Central, moçado Central. Moçado Central, moçado Central. Vamos lá. T2? Tem T2 e... Mais um... Vem aqui na série então, né? Eu não consigo ajudar muitos três ali no escadão e tentar só esmocar, velho. Ok, let's go. Tá entrando, mano? Não, tá dando plus west infinita. Ele daí entra no jogo. Vai ser a central. Morrer do A. Central tem um. Morrer do A. Ah, você é o central. Esse cara chega primeiro que eu, velho. Esse teste aqui, ó. Alright, let's move out. Tenta trocar tiro com o cara do meio lá, ó, pegada. A base lá. Tá avançando do ao meio. Vou só parar aqui agora. Bora trocar tiro meio aqui, velho. Vai avançar, vai avançar dois léus. Dá uma avançada, dá uma avançada. Como é de central? Um de HP, mano. Um de HP, velho. Não vai dar nem tempo, velho. O cara entrou pra completar. É um miranha, né? Fala, velho. Ganhamos. Caralho, 120, mano. I'm back, ele falou ainda. I'm back, ele falou ainda. Eu falei pra pegar lá no grupo, né? Mas ele vai mesmo, né? É, vai. Não, me chama mais. Eu não quero fazer. Bora fazer erros aí, pô. Ai, caralho. Vai avançar, Léo. Vai avançar, Léo. Batei Léo. Boa. Arroupado, arroupado. Dois A, dois A. Tomando tiro. Dois A, dois A. Dois A, dois A. Passei e três. Peguei um. Tereira avançado, ó. Vem comigo, eu consigo mais dar. Tá bom, vou. Peguei. Morreu. Alp e patocas. 3x2. Não vi dar de uma. Não vi B, vai dar. Matei o Alp. Mais um, Suavete. Só cê tem vida. Deve ser o do A, né, mano? Ele matou lá pro central. Ele tava pra lá. Eu vou indo pro bomb B aqui. Tá, tô indo contigo. Lá no A, lá no A, peguei. Boa, boa, boa. Ai, caralho. Vamo, 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 porra. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Mais umzinho, mais umzinho. Vamo, 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 vamo. Vou lá com tua, mesmo. Cê morou. Vamo, 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 vamo. Se liga, vai tua. Eu vou descer, vou tentar fazer uma meio rápido aqui pro 4x. Tá. Vamo. Tem a U up lá em cima. Vamo. Bom, B, A. Aplica e ocio tá embaixo. Moção e o meio, peguei. Tem outro pato, tem um baixo, tem um baixo embaixo. Peguei pato. Boa. Tô jogando pro B, tô jogando pro B. Conec, Conec, peguei central agora. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Peguei central B. Boa. Plantando B. Peguei Vete, peguei. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Logo taquei uma faca no peito deles. Eu me desci. Caralho, mano. Tá louco. É, é um sinal, é um sinal. Não é possível, cara. É um sinal. Bom BT1 vai avançar DEL. Peguei CT. CET embaixo, CET embaixo, B10. Peguei escadão. Peguei um, peguei um. Bom BT1, bom BT1, bom BT1. Bom BT1, bom BT1, bom BT1. Quer esperar pra ele voltar? Não vou matar ele, não vou matar ele. Não vou matar ele. Não vou matar ele, só pra esperar uma vez. Ele tá no lado do escadão. Tá voltando a mesma. Não, vou ter que entrar no... Hatchball fechou tudo. Tá louco. Tá lá no FAT, ó. Tá, vou tentar enrolar. Tá vendo a câmera, meu táxi? Tô agora. Tem dois minutos ainda. Tá aqui comigo. Eu vou morrer assim. Tá aí contigo ainda? Avisa aí. Tive que matar, senão ele não ia matar. Aí, ia acabar a round. É, cara. É, sai. Aí tá... Caralho. Vai ganhar um com quatro e a rede vai ganhar todos. Vai ganhar todos. Patox desceu. Patox... Dois Patox, dois Patox. Vai avançar, vai avançar. Léo, léo, léo avançado. Vou ser central, vou ser central. Tomei, escadão, escadão, escadão. Ah, avançou a escadão. Dá pro final da base, Vedece. Não é tempo. Mas eles não já fizeram quatro rounds, não? Ah, é verdade. Esse é o último round, Vedece. Não, mas dá pra me enrolar até eu voltar na vida. Ah, é, na vida não. Não, mas acho que não tem tempo pra dar gol, não. Será que tem? Tá bom, pô. Três rounds agora. Bora. Enrolei bem, rapaziada. Tá bom, tá bom. Vai até demorar pra quitar. Que pressa. Tá? Aí vai ao circular quitar rapidão. Não acabou, vamo jogar, vamo jogar. Não acabou, não acabou. Eu não fingi que não sabe que acabou. Eu acho que eu vou pato lá com o Vede, mano. Cê quer marcar? Cê gosta de marcar onde, Vedece? Se quiser eu marcar aqui, viu? Não, geralmente eu vou de boa. Vai ficar melhor, mano. Tem que saber. Não corre o raid. Muitos meios. Passou o trem, não tem oito meios. Pode passar meios. Mano, não vi. Não vi da onde eu tomei. Não vi da onde eu tomei. Três meios. Três meios com de vida. Três meios com de vida. Passou outro meios. Dois meios, dois meios. Tem um com de vida ainda. Escadão, escadão, escadão. Escadão, descadão. Mas tem outro meio. Não dei assistência. Tô vendo passagem A, Vedece. Deve ter passado a bomba e B. Acho que passou a bomba e B. Veio conecte. Não roufei. É o que eu roufei. Boa, Vete. Boa pegar. Boa, PHW. Gente, vou retomar um pouquinho o B porque eu tomei e não sei da onde agora. Vai, Adem, agora. Olha o trem, olha o trem. O trem passando agora. Olha o trem, olha o trem. Caiu um, tem um. Caiu o Roy. Não tem um e fumei. Tem meio, tem meio, tem meio. Passa no meio, passa no meio. Tem meio, vai atrás da parede. Trem matado, cara. Meio rapaz, passa no meio. Matei o Roy. Tem outro meio, tem outro meio. Meio. Meio atrasado, fumei no meio. Tô gravado, mano. Dá pra avançar meio não, Maisy? Dá pra jogar lá, fumei. Dá pra jogar lá, fumei. Mas dá. Ok, let's go. Passa o trem. Passa o trem e meio, mano. Não tem fumei. Não é T2. Aí, dois Roy, dois Roy passando com quatro. Três Roy, três Roy, três Roy. Matei um. Mais o outro Rafa do Roy. Nada meio. VB, VB. Dois, dois, três Roy. Três, três. Um com DHP. Peguei outro. Passou o A, passou o A. Passou o A, passou o A. Passou o A. Mais um Rafa do A. É, foi leve, foi leve, tem um. É, passou o Konect. Mais um, mais um. Tinha um Konect, tinha um Konect. Passou bombear um. Só tenho o vivo, só tenho o vivo. Ah tá. Então esse que tá dentro bombear. Tô pegando a porta de, a porta. Peguei. Eu vou botar o armazém. Mano, que porra é essa? Ok, vamos sair. Vou jogar A, mas vou jogar recuado e tal. Me touch. Vai jogar do armazém? É. Tá. Bada meio. Tem um Tinto A2. Tem um Tinto A2. Tem um Tinto Aum. Tem um Tee outro. Tem um Tinto A2, tem um Tinto A2. É o último. Muito ROFA do, muito ROFA do, muito ROFA. Doa. Venha pra cá, vem pra cá. Eu vou. Você", botou, só vamos buscar. Segura o Khanbeck. Só de lá, se quiser arruxar Porque eu acho que eles vêm pra cá Caiu, tem um muito arrufado Tem um muito arrufado Aí tem um Mano, nada meio Nada meio mesmo Vou jogar atrasado, mano Eu vou abrir armazém atrasado, obedece Tá me jogando meio, né? Peguei um, tem mais um meio Meio um divido, peguei meio Vou pegar C2, C2, C2 tem, galera Vou passar pro B, vou passar C2, passou pro Roy Tá Então passou pro central Eu recuei aqui, mano Pode ter dentro central, não Tem dentro central Mais um, peguei 3x1 Mano, ele pode estar dentro do A, mano Não tem, pode ter passado Boa, vete Boa, desce Tá pra avançar? Léo, tá, mano Cuidado com o trending nisso aí O cara tá marcando atrasado Tem que dar prepare lá Se ele sair rápido, agora ele ferra quem vai avançar Tem que dar prepare ter dois Dois rois, passando pro A Um de vida Não tô olhando mesmo Tem, meio tem, meio tem Passando já, passando Fundo A, fundo do mapa A Peguei muito fim do trilho Muito, muito, muito Vamos, meu amigo Um de HP, um de HP no fundo do mapa Peguei um Mais um de K Passou um A Passou outro A Passou um A Um Konek E um fundo do mapa A Boa, vete Esse passou A, esse passou A Esse passou A É dual, cuidado Tô com 50, tá? Tá, tem mais uma bomba Tô mirando a volta Tô mirando a volta Ele é dual Ele vai adiantar, ele vai adiantar pra pegar a kill Espera um pouco, vete Espera ele chegar na boca aí Eu vou por fora ali, galera Tá aqui, tá aqui, tá fora Dando a volta, dando a volta Boa, rapaziada Massaro Caralho, como é que a gente ganhou isso, mano? Ah, não tô no tiro É, não vem, desce, matou o 3 Ah não, não vem, desce, matou o 2 Caralho, o parcero do que vete Tava massaro, filho Não que ele não esteja Tu não viu aqueles dois, tu só viu um Caralho Não, eu vi os dois